Fala galera da Gold TVR, NK na voz, HL, ali, é isso galera, mais um vídeozão pra vocês e hoje, hoje o armador do Minnesota Timberwolves aí, o Austin Rivers, deu uma entrevista ao The Ringer, né, Ringer NBA aí, falando sobre a cultura do Highlight, sobre os destaques aí e tudo mais, a gente vai trocar uma ideia sobre isso porque é um assunto bem interessante e de acordo com a nova era aí, né, vem acontecendo muito e tudo mais, então vamos trocar uma ideia sobre isso, deixa o likezão, se inscreva no canal, compartilhe, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto